Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer aqui um assunto que me deixou assim um pouco chateada, né? E olha que é super difícil vocês me verem chateada, mas eu acho que de uma vez por todas vale a pena tocar nesse assunto porque eu tenho realmente tido uma vida muito corrida devido ao trabalho e há muito tempo eu já não acompanhava mais outros canais outros canais que falassem a respeito de Portugal. E esses dias atrás, por curiosidade, eu resolvi entrar um pouco no YouTube e ver o que estava se passando a respeito desse assunto. É claro que com essa demanda enorme de pessoas que vieram para cá automaticamente os canais foram crescendo. Hoje a gente está aí quase na casa de 200 canais que falam a respeito disso e eu acho isso super democrático, né? O YouTube está aí justamente para isso, para que todo mundo tenha esse acesso, né? E claro, cada um tem o seu perfil e cada um fala do seu jeito, né? E claro que cada um se identifica mais com uma ou com outra pessoa isso é absolutamente normal e natural. O que eu acho irresponsável são aquelas pessoas que vêm a público para falar mentira, deturpar, criar uma ilusão de uma coisa que não existe ou criar expectativas dizendo que isso é assim ou isso é acessado ou então, ah não, aqui é tudo muito barato, tudo é muito fácil e as coisas não são assim. A gente tem visto um número muito grande de pessoas que estão chegando, mas um número grande também de pessoas que estão indo embora e que acabam responsabilizando de certa forma essas pessoas que estão nos grupos, né? Ou até mesmo no YouTube trazendo informações a respeito do país que são meio fantasiosas. Mas, de um modo geral, eu fiquei realmente um pouco desanimada a respeito desse assunto e falei, puxa vida, eu não quero ser responsável realmente por uma coisa que está errada, né? Eu sempre prego aqui, né, para vocês o quanto é importante vir com visto, o quanto que é importante vir com planejamento, com dinheiro mesmo, porque não tem como escapar, você está começando uma nova vida, tem uma série de coisas que você precisa fazer para que essa nova vida comece e eu vejo umas coisas assim que eu fico realmente muito assustada. Eu quero tocar aqui em dois assuntos importantes a respeito do que está se passando aí na internet. A primeira coisa que eu vi e que realmente me deixou muito assustada é as mentiras que estão sendo contadas a respeito de Portugal. Realidades que não existem e facilidades que realmente não existem. Eu estou para gravar alguns vídeos, né? Eu criei uma pauta de vídeos para poder trazer para vocês em cima de informações que são verdadeiras, algumas muito boas, muito entusiasmantes, né? E outras nem tanto, né? E outras que realmente vão levar a vocês a informação para que vocês venham com cautela, venham realmente com um certo cuidado. Então, a primeira coisa realmente que tem me assustado muito é a quantidade de mentiras e de coisas fantasiosas, né? Pessoas que vêm a público e mostram os seus carros maravilhosos e a sua vida e o aluguel super baratinho e de repente uma compra que foi... Nossa, gastei 120 euros para fazer compras para a família inteira, para o mês inteiro. Gente, isso não existe. Isso não existe. Tem que se tomar muito cuidado com as informações que se vê na internet. Existem muitos sites que são seguros, que podem realmente trazer essa informação de forma mais adequada e mais segura para vocês, para que vocês não cheguem aqui iludidos com uma coisa que realmente não existe. Então, a questão das mentiras realmente me assustou muito. E uma outra coisa que também me incomodou demais é que se tem falado muito a respeito dessa questão de arrendamentos. Eu não vou mais falar sobre arrendamento porque é um assunto realmente que me incomoda demais. Mas eu decidi falar um pouquinho a respeito disso porque está se levantando uma bandeira de que o preço dos arrendamentos está como está por culpa nossa, por culpa dos brasileiros. Inclusive, outros brasileiros falando isso e dizendo o seguinte, vindo a público, dizer o seguinte, olha gente, se vocês chegarem aqui e o aluguel for 800 euros, não pague, vai negociar, vai para outro. Gente, se a coisa fosse tão fácil assim, você acha mesmo que a gente, nós brasileiros, gostaríamos de pagar caro? A gente não é bobo, óbvio que não, a gente gostaria sim de pagar o preço justo. Acontece que quando as famílias chegam para fazer esses arrendamentos e tal, se elas não aceitarem esses preços que estão impondo dentro dessa questão dos arrendamentos, eles vão ficar na rua e alguém vai lá e vai arrendar. Então não adianta vir a público e falar assim, olha gente, negociem, não aceitem pagar esse preço. Seria lindo se a gente conseguisse fazer isso, mas isso não é a realidade. Infelizmente não é a realidade, porque quando a pessoa sai do Brasil já com seu visto dentro do teu passaporte, ela tem quatro meses para chegar no país e se estabelecer, ter o endereço fixo para poder dar entrada no CEF e seguir com toda a documentação. Então não se tem muito tempo hábil para ficar negociando ou até mesmo escolhendo muito o imóvel. Então não venha colocar em nós essa culpa que não é nossa. Porque, gente, quem decide o preço dos imóveis são os donos, são os proprietários, os senhorios. A gente não tem absolutamente nenhuma interferência nisso. A gente gostaria sim de pagar baixo, pagar barato, mas é impossível. É impossível, porque se eu for lá e falar assim, não, não vou alugar, porque esse preço é muito caro, ele vai alugar para outro. Porque alguém vai chegar desesperado, com família debaixo do braço, precisando de um lugar para morar e vai pagar. E aí a culpa não pode ser dessa família que chegou desesperada porque está fugindo do país de origem. Coisa que eu tenho certeza que muita gente, se tivesse condições melhores no Brasil, em termos não só de educação, porque certamente tem condições de pagar uma escola particular, ou então tem alguma estrutura em relação a isso, porque se viveu dessa forma, se viveu dentro dessa estrutura a vida toda, então isso não seria o maior dos problemas. Mas muitas vezes foge por uma questão de sobrevivência, por uma questão de que não se tem segurança. Eu sei porque eu vivi isso na pele. Eu não vim embora do Brasil por uma questão de segurança, eu já falei isso para vocês, foi uma questão de opção, mas a criminalidade estava sim chegando perto de mim. Todos os dias a gente via, numa cidade pequena de 100 mil habitantes, a gente via essa falta de segurança chegando cada vez mais perto. Então, a gente vê pessoas fugindo disso, vindo para cá porque foi sequestrado, porque teve um assalto que apontaram uma arma na cabeça do familiar. E aí, como que a gente vai culpar essas pessoas a respeito desse assunto? A respeito de, porque, ah não, essa pessoa veio fugida do Brasil porque ela quase levou um tiro na cabeça, então a culpa é dela, porque os alugais estão caros, porque os senhorios estão tirando os inquilinos antigos para colocar brasileiros endinheirados nos apartamentos. Gente, que absurdo, que absurdo, essa conta não pode ser nossa, ela não é nossa. Então, assim, se os senhorios, e aí eu peço desculpas porque, claro, não é generalizado, mas é realmente uma grande parte, estão fazendo isso, vai chegar um momento que, se isso não parar, quem não vai querer ver mais para Portugal são os brasileiros, de fato. Só que aí tem que botar na balança e ver o quanto que isso vai ser importante para Portugal. Parar com a imigração. Porque quando essa turma vem para cá, e eu digo assim por experiência própria, porque eu acompanho muitos que estão querendo fazer essa imigração, a grande maioria vem com um poder econômico que vai favorecer o país. Só que eles não podem pegar todo esse poder econômico e concentrar tudo em arrendamento. Então, assim, vai chegar, claro, um momento que os brasileiros vão botar na balança e vão ver, opa, pera um pouquinho, Portugal já não está mais tão atrativo assim, vou procurar outros países. Muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas que já estão aqui já há um pouco mais de tempo, seis meses, oito meses, um ano, que já começaram a procurar imóveis para compra porque perceberam que vale muito mais a pena do que os arrendamentos, não é? Então, a gente precisa realmente pensar a respeito desse assunto, colocar realmente na ponta do lápis o que vale realmente a pena, e fazer realmente uma imigração bem consciente e bem estruturada, bem planejada para que realmente isso não seja um problema. Mas não coloque a conta no nosso nome. Eu vou tentar trazer para vocês assuntos mais específicos, assuntos mais relevantes para vocês, e não ficar falando de qualquer coisa e tal, para que realmente, pelo menos o meu canal seja um canal que possa acrescentar valor para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada, então, mais uma vez pela presença, pela companhia de vocês. Obrigada pelos mais de dois mil inscritos que apareceram aí depois do meu último vídeo, né? Que ainda que eu esteja ausente, o canal não parou de crescer. Eu agradeço muito a respeito desse assunto também, e até o próximo vídeo.